São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio das dificuldades em que nos achamos que ninguém possa jamais dizer que nos encontramos em vão São José, rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Eu sei e tenho sentido que o Senhor me pede a rezar de modo muito especial por todos que estão endividados neste momento José, esse grande protetor da igreja é também o protetor primeiro das pessoas que se encontram com dívidas Eu quero rezar com você e pra você Por isso eu preciso saber quem são aqueles que precisam de oração para com fé no poder de Jesus, o filho de José superar as suas dificuldades e as suas dívidas Ligue pra mim, o telefone está aqui, 0 operadora 11 4200 8080 e o DDD 11 também do nosso WhatsApp 970610457 Vamos rezar juntos Acolhendo ao pedido do Papa Francisco para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José O justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora estamos apresentando a novena São José Vamos pedir com fé na presença do Espírito Santo formando um mutirão de oração composto por devotos e devotas de todo o Brasil por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja nossas famílias trabalho idosos jovens e crianças enfermidades vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras Estamos iniciando esse oitavo dia do nosso ciclo novenário e a gente pensa hoje eu digo pensa porque a gente precisa ter uma atitude também em frente a essa realidade a principal delas que a gente promove aqui é a fé imagina, com fé a gente pode mudar tudo porque a fé liga em nós uma chave de ignição chamada gratidão quando essa chave está ligada a gente encontra o céu na velocidade da luz a gente sobe para o céu e a nossa oração sobe porque todo o sofrimento de Jesus o Pai transformou em ação de graças e por isso que quando a gente agradece a gente encontra no céu um ressonar da vontade do Pai em seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo e a gente segue no caminho de José José que tanto louvou a Deus no seu silêncio superando as suas dores e as suas dificuldades atualmente a gente vive no mundo esse processo maldito de pandemia há dificuldades há empobrecidos em continentes inteiros que vão demorar ainda muito para receber a vacina que nós estamos começando a receber aqui no Brasil há o problema da necessidade porque o único meio científico talvez o pior deles mas existe e é provado e de um certo modo ajuda e colabora para que se salvem vidas que é o lockdown criou uma crise econômica mundial aos economistas eu poderia até dar um recado não é a crise que a gente teve em 2008 porque não é crise de liquidez não é crise de falta de dinheiro é crise que nos impede de produzir de produzir inclusive riquezas para que a gente reparta esse tempo difícil que a gente está vivendo que não consegue produzir tem criado mais endividados tem empobrecido muitas outras pessoas mas nós queremos dar um instrumento de esperança o canal da família através da novena a São José nesse ano a ele dedicado quer fomentar este dever cristão de lembrarmos sempre com constância daquele que administrou os bens de Deus para a proteção da igreja que nascia no ventre de Maria é José fomentou Maria com alimento enquanto estava grávida na sua fragilidade da mesma maneira fomenta agora por sua poderosa intercessão já que ele não falha a vida de cada um de nós que entregue junto com Maria aos pés do seu filho é apresentada ao divino Pai eterno compreendendo com gratidão e nós estamos infelizmente repartindo com o mundo essa grande crise de empobrecimento e de dívidas queremos hoje acorrer a proteção especial de São José trazê-lo para dentro da nossa carteira trazê-lo para dentro da nossa conta bancária trazê-lo para dentro da nossa consciência para que ele nos ensine a administrar os bens que são parcos pequenos neste momento e como divino mestre inclusive da economia do lar o primeiro na história da vida cristã possa também nos ensinar a administrar bem para que da pobreza encontremos a providência para que das dívidas encontremos um nome limpo como assim ele nos ensina olhai por nós querido José e nos ajudai neste início de novena a ter uma vida santa como tão bem adeste como o caminho àquele que te criou e que se fez como um filho teu desejo iniciemos a nossa novena em nome do pai e do filho e do espírito santo amém vim de espírito santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do espírito santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém rezemos ao nosso glorioso Pai no céu São José ó glorioso José a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos neste momento para que tenha uma solução favorável ó São José muito amado em vós depositamos toda a nossa confiança que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão já que tudo podeis junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve sede nós os pedimos o pai protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José rogai por nós que recorremos a vós resistile fortes na fé vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós primeira carta de Pedro capítulo 5 versículo 9 Ide a São José com as suas aflições com as suas dores quando ouvimos que nós padecemos hoje junto com milhões de pessoas no mundo a crise da pandemia é necessário a gente exorcizar ontem eu esqueci até de falar desse exorcismo deste coitadismo que muitas vezes nós assumimos como um projeto de vida muitos que estão empobrecidos eu tenho até amigos que ficam falando assim sempre arrumando uma desculpa para não ser melhor sempre arrumando uma desculpa para arrebentar o cartão de crédito o cheque especial tudo isso e a gente fala assim sempre acontece comigo sempre acontece comigo a palavra de Deus hoje nos lembra que justamente não é só a gente que padece das dívidas a gente reparte isso e é claro isso precisa também abrir em nós o desejo justamente pela verdade a própria palavra de Deus também nos diz isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e é preciso ser profeta ser profeta hoje não é adivinhar amanhã a gente vai lá padre eu queria uma profecia para minha vida para determinar sobre a minha vida a cura a transformação não conhecer dar ciência das coisas das dificuldades inclusive que nós enfrentamos é a profecia de hoje e dizer eu preciso melhorar se eu reparto com todos esta sabedoria mas também as dificuldades é preciso que eu assuma minha responsabilidade diante daquilo que me é proposto inclusive quando é pouco ou quando é nada eu sei que Deus providencia na vida da gente o que a gente necessita mas antes é preciso termos uma única coisa que abre com largueza o céu contar com a experiência de santos como São José e contarmos com a nossa oração de gratidão quando eu ouço e aqui eu já digo sempre em tudo dai graças eu não ouço por tudo dai graças eu vou repetir quando eu ouço em tudo dai graças eu não ouço por tudo dai graças portanto neste momento de dívida neste momento de dor porque também causa dor a muitos de nós nós não podemos assumir o coitadismo falar eu sou vítima não temos que assumir a responsabilidade e com fé depois do primeiro passo o senhor vai nos conduzir todos os passos para que fugindo pela benção e pela providência de Deus da nossa pobreza consertando aquilo que fizemos de erro e que se aplicaram nas nossas dívidas arrumando o emprego necessário o senhor vai abrindo as portas fazendo com que a gente verdadeiramente experimente a sua providência e o que este momento nos ensina rezemos ao poderoso José Amado Pai São José acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa santíssima esposa cheios de confiança solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a virgem imaculada mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder protegei ó providente guarda a família do divino Pai eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó Pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvastes a morte a vida ameaçada do menino Jesus assim também defendei agora a santa igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém eu sou Gina eu sou de Santana de Parnaíba e o meu testemunho que eu venho aqui dar hoje é desse programa maravilhoso que mudou a minha vida completamente eu vinha com uma situação financeira com a minha vida toda conturbada tendo problemas financeiros problema familiar problema no meu casamento eu sempre fui de muita fé e fazia as minhas orações todo dia ajoelhava fazia as minhas orações e a impressão que eu tinha que eu não era ouvida nas minhas orações até que um dia em uma das minhas orações eu pedi pra Deus me mostrar um caminho me mostrar alguma coisa onde eu pudesse ser ouvida onde eu pudesse ter uma participação foi onde eu assistindo televisão assistindo a TV eu comecei passei mudei de canal e me deparei com o programa em novembro eu pedi pra comecei a acompanhar a novena Maria Passa na Frente pedindo orientação pedindo um direcionamento estava com um bebê pequeno eu tenho uma filha de nove anos meu marido eu desempregada eu fui mandada embora grávida depois de uma gravidez de muito repouso uma gravidez muito complicada fui mandada embora grávida e depois logo em seguida meu marido teve que fechar a loja que ele tinha então estava um desespero total a vida financeira a nossa vida não estava legal Deus mandou pra eu uma luz de montar esse V-Dog que é uma empresa que a gente fez estava super desanimada mas assim com a novena acompanhando o programa eu tive um ânimo pra poder começar fiz a camiseta fiz os panfretos e foi onde a gente começou conversei com meu marido vamos fazer meu marido topou Deus me respondeu ele me deu o retorno e hoje eu estou aqui pra dar esse testemunho e dizer o quanto eu estou agradecida o quanto eu estou feliz mesmo em ter encontrado a rede de vida da minha vida e assim a mudança que eu tive comportamental depois que eu comecei a assistir o programa tá o meu marido que não me deixa mentir assim eu mudei muito todo dia eu estou ali fazendo minha oração as novena a minha vela está lá porque todo dia uma hora da manhã eu estou acendendo minha vela fazendo a novena Maria passa na frente eu acredito muito e tenho muita fé e assim a gente tem que não desistir quando a gente tem o foco assim tudo que eu já passei eu vim de família de pai alcoólatra eu vim muitas histórias e hoje eu estou aqui assim vindo uma depressão vim de todo um histórico e a oração ela é muito importante na vida da gente a oração ela resgata almas mesmo coloque seu joelho no chão e converse com nosso criador porque só ele pode nos direcionar só ele pode nos dar luz para toda e qualquer escuridão nosso pai no céu divino administrador de Maria sim a primeira igreja vocês imaginam que a gente faz um lugar muito especial para as nossas igrejas que comporta o Santíssimo Sacramento a gente chama Tabernáculo ou Sacrário aquilo é tão sagrado tão sagrado que a gente entra em silêncio ensina as nossas crianças a terem toda a devoção vocês imaginam como José tratava Maria que beleza né aquele cuidado aquela devoção imagina quando faltava o dinheiro para acabar uma matéria-prima para fazer alguma coisa lá na sua carpintaria e São José ficava com aquela angústia no coração a quem ele recorria se não ao trabalho das suas mãos e a providência de Deus que não iria o desamparar você também cuida dos filhos de Deus eu sei que as tuas dívidas poderiam ser menores se não tivesse tanta responsabilidade e é por isso que eu te falo agora reza comigo pode até colocá-las aquelas cobranças aí aquelas ligações que deixam a gente amargurado porque papai e mamãe falou assim honra o teu nome honra o teu nome você não está dando conta de fazer isso agora talvez a tua aposentadoria e esse número de remédio que você tem que tomar está chegando a conta da farmácia agora chegou a pouco você está chorando você vê que não vai conseguir fechar a conta esse mês eu creio na providência de Deus se ele providenciou o cuidado aquele que tudo criou não pode providenciar na nossa pobreza também esse cuidado na nossa pobreza mas também nas nossas divinas aprenda agora do céu a confiança e abramos os reservatórios da graça pela gratidão antes em tudo não por tudo em tudo dai graças oremos ó providente divino pai eterno que não nos abandonastes quando fomos a ti infiéis e perdemos o paraíso enviastes o vosso próprio filho com muito amor para nos resgatar e a graça do Espírito Santo para consolidar no tempo a nossa redenção contastes com personalidades maravilhosas Maria imaculada em sua conceição plena no seu amor mãe do teu filho unigênito deste também a ele um casamento legítimo sim o dos seus pais o seu pai legal e de coração na terra São José que junto com Maria o criou até que de fato ele assumisse toda a plenitude da vontade do pai e se revelasse quem ele era assim olhai sobre essas nossas dívidas sobre o nosso empobrecimento sobre todo o mundo que padece agora por falta de produção sobre todas as pessoas que pedem as nossas orações e sobre esta água criatura vossa que aspergida ou tomada lembra a nossa fé em nome do pai e do filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém é bênção sobre bênção poder chegar na tua casa e dizer junto com você eu sou filho do meu pai no céu São José eu participo todos os dias dessa novena e já tenho colhido graças olha aqui as cidades que me ligam até de nome difícil Dourados no Mato Grosso do Sul está fácil Água Branca na Paraíba Ariquemes Rondônia Brejo Grande no Sergipe Rio Largo na Lagoas Chapuri no Acre e Rorainópolis em Roraima olha que legal é uma alegria a gente poder contar com a sua oração você não ligou ainda não falei o nome da sua cidade no nosso ciclo novenário dá tempo eu quero contar com a tua divulgação para que a gente crie um mutirão em torno dessa novena de oração e de vida dos filhos de São José e busque sobretudo encontrar o conforto nele hoje nós rezamos por aqueles que estavam endividados eu falo estavam pela fé porque a graça de Deus acontece amanhã queremos rezar pela nossa saudade a saudade daqueles que se foram ligue pra mim vou falar bem devagar 0 operadora 11 42 00 80 80 eu quero o seu nome pra rezar pra você amanhã ou o nosso WhatsApp 11 9 70 61 0 4 5 7 vai lá e me liga já já que amanhã eu quero rezar por você São José nosso pai do céu vinde em nosso assínio das dificuldades em que nos achamos que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós amanhã a vós oi 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 Legenda Adriana Zanotto